Música O melhor rolê aos domingos em BH é aqui, na Feirinha Hippie, mas não se engana não, não é feirinha, ela é a maior feira da América Latina, cola aí! Música E eu estou aqui com a dona Tânia, que já está na Feirinha Hippie, tem mais de 45 anos, tudo bem dona Tânia? Bem! E a gente vai saber um pouquinho mais, como que era a Feira Hippie há 45 anos atrás? Era na pasta da liberdade, não tinha barraca, a gente se punha no chão, não podia ter barraca, tudo tinha que ser artesanal, não podia ter maquinário nenhum, o turismo era uma coisa estrondosa, vinha muita gente da Europa, da África, então o pessoal vinha exclusivamente para conhecer. Então conta um pouquinho mais para a gente, como que surgiu a lírio do campo, quais são os produtos utilizados, fala um pouquinho melhor da marca. O material é especificamente algodão, né? E é uma coisa assim, como eu sempre gostei, mexer muito com coisas assim da terra, né? Coisas livres, aí foi aparecendo, de repente assim, foi surgindo do nada. Não teve aquela coisa que eu vi numa revista, foi uma coisa que surgiu de dentro de mim e saiu para fora. É uma arte mesmo. É uma arte que surge assim, sem muitos motivos, acontece. É igualzinho como amanhece, anoitece espontaneamente, né? Encontrei aqui um grande fã do acarajé da Marluce, que é o Jorge. Jorge, tudo bem? Bom demais da conta. Sim que é bom. E conta para a gente, como que é a sua relação com esse acarajé? Olha, há muitos anos eu compro acarajé somente nesse lugar. Eu experimentei outros, são bons acarajés. Mas no final, o molhadinho, o mais gostoso, o mais crocante, não tem igual. É o melhor acarajé da feira. Eu atravesso a feira todinha, só para comer aqui. E o mais interessante foi quando vocês chegaram aqui, eu estava postando o melhor acarajé da feira. Na mesma hora. Então você garante que esse aqui é o melhor acarajé de BH? Olha, eu faço um desafio. Se tiver outro melhor, me leva porque eu não conheço. Fica aí o desafio. E você pode chegar aqui de 8 às 14 horas, aos domingos, que você poderá aproveitar todas as delícias e maravilhas aqui da feira hippie. Ela acontece desde 1969. São mais de 2 mil expositores e por aqui passam mais de 60 mil pessoas a cada domingo. Então vem com o tempo e aproveite tudo. Música Depois desse passeio delicinha na feira hippie, nada melhor do que esperar o meu 99 na sombra aqui no Parque Municipal, do ladinho da feira. Tchau, tchau. Música 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 Música